Mano, e a letra, e a letra? Tipo, tipo, o rolê é o seguinte, mano, a molecada, não sei se é a molecada mais nova, não generalizando, tá ligado? Mas como todo movimento tem uns bucha, né, como dizia o Cascão, mano, tipo, igual esse rolê que rolou aí dos caras da Raycad aí, desmereceu os caras do outro lado lá, mano, e tal, falar... Pô, como é que alguém consegue tretar com o Mano Flair, mano? É, velho, como é que o mal... Tá ligado, mano, e tipo assim... Salve Mano Flair, hein, meu ídolo! Os caras vão lá e pá, e falam a pá, mano, tá ligado? Com os caras que estão lá do outro lado, mano, tipo, desmerecem os caras que é velha escola fudido, mano. Tipo assim, com relação... Tá ligado? Desculpa, eu vou falar primeiro. Não era um assunto assim que, né, mas eu vou falar pra você na real, meu mano, eu tava falando com o Mano Flair, eu falo com o Mano Flair todo dia, inclusive... Salve o meu monstro, salve o Paraná, salve o rap do Paraná, aí, ó, Godin, Desastude Consciente, Melk, toda rapaziada aí, ó, Pateta, Saca... Os caras são monstros. Só monstros, rap do Paraná só tem monstros. E ele tá aí direto, né, você tá dando ideia ali em Rostra, vai, tá qual aí, mano, quando ele estiver aí, velho. Ele estiver aqui, nós traz ele aqui, certeza. Ele fez outro podcast aqui, né, mano? Fez aqui, mano? Pirei, mano, doido demais. Quando ele tava aqui, ele fez... Só que não lançou ainda não, né, mano? Acho que lançou, mano. Lançou, mano, vou procurar depois, mano, doido demais, mano. O Flair tem umas ideias. Você lembra o podcast? Eu não lembro agora ou não. Fé, Fé, Fé. Cara, é uma situação que eu tenho percebido, mano, ultimamente. A galera não quer crescer mais unida. Quer crescer subindo em cima do outro, velho. É com relação a isso que eu tava falando, pai. O que eu tava falando pro Flair, inclusive, tá ligado? Essa semana, eu mandei pra ele, assim, uma parte de uma música. Eu falei, senhor Flair, essa música que eu escuto já deve ter uns 13 anos. 14 anos. Foi a música que eu... Qual que é? Vai, vai, cai no raio. Não, não, não. Essa é nova. Londrina é criminal. Não é criminal. Não é criminal. É tudo nos parafaltos. Pesado. E outra, e outra, aquela... Dinamite. Dinamite, entendeu? Não é diamante. Não é diamante. Eu só dou a diamante. Falei, mano, essas músicas que eu escuto tem 12 anos. Ele falou, nossa, mano, tem mais, né, Rosinha? Não sei, não, meu Deus. Tem mais. Se Deus quiser. Falei, mano, você é louco. Então, tipo assim, chegando nesse assunto novamente, isso é o pilar, pai. Numa época onde, igual ele falou lá no dia que ele deu a entrevista, ele falou, irmão, eu fiz um som em 95, eu escrevi, eu só consegui gravar ele no final dos anos 90. Caraca. Eu fiquei cinco anos pra gravar o som, irmão. Então, tipo assim, os caras pegou o trem, os caras pegou a pedreira, os caras foi o pilar do rap, do rap nacional, irmão. Não tem como desmerecer um bagulho desse, não tem como, na algazarra, na onda, desmerecer um trem desse, pai. Porque isso daí é um bagulho que é ancestral, você tá doido. Eu acho que quando os caras falam ali, eles nem pensam nisso, mano. Se eles pensassem um segundo nisso, eles já falaram, não, mano, nossa, nós viajamos, apaga e nem posta. Mas é porque os caras vivem de hype também, né, mano? O cara nem pensou no que ia atingir esses caras. Ele falou besteira na hora, sem nem pensar. Quando viu o que aconteceu, ficou pequenininho, ficou pequenininho, falou, meu Deus, o que que nós fizemos. É recorrente. É, cara, que você é louco. Tem um vídeo no YouTube do Flamengo e ideia deles lá, e eles, não, não, mano, não, mano, tô de bom, mano. Mas que é assim, ó. Os caras do Paraná, é bandido mesmo, os caras é fudidos, os caras lá, atitude consciente, os caras do Kamikaze do Gueto. Não, é mesmo, Tiagão, né, Tiagão, 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 o, mano, lá só tem um monstro que fez a estrutura do rap nacional, irmão, tanto quanto o rap de Brasília, tanto quanto o rap de São Paulo, tá ligado, tanto quanto o rap goiano, foram vários pilares do rap nacional, né, mano? Ô, galera, tá mandando um salve aqui pra vocês, mano, eu vou soltar aqui, senão eles vão me xingar aqui no chat, ó. Ô, o Breno e o Freitas tá aí, salve aos loucos. Valeu, Breno, tamo junto, irmão. Salve, Mortão, louco, sempre vivo, RL. Salve. Ó, o MC Dream, Mortão, grande maestro, aí sim, respeito máximo. Salve, meu menino, MC Dream, artista nato, tamo junto, meu irmão. O Royal D tá aqui também, ó. Royal D, manda, salve, Irmandade, quero agradecer ao Ronda por estar me ajudando na minha caminhada no rap, 064 tá em casa. Satisfação, monstro, tamo junto, que isso, rapaz, satisfação poder fazer pelo rap goiano, pelo rap nacional em si, cê é louco, cê é louco, cê é louco, cê é louco, cê é emocionado. Ó, o Pulga, VMG tá aqui também. Ó, o Pulguinha, moleque. Salve, Pulga. Valeu, Pulga. Caralho, esse é bom, cê tem que trazer ele aqui também. Fala pra ele colar aí, pra ele colar aí. Ele é monstro, Pulguinha, cola aí, Pulguinha. Agora, 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 agora. Mano, eu falava do Pulguinha quando eu era de menor, mano. Mano, Pulguinha, cê é louco. Acho que até hoje ele é de menor, mano. Sem palavra, eu tô fazendo altas do Pulguinha também, eu já fiz umas quatro dele, só são pesados, favela mesmo. Pulguinha, pô, Pulguinha é monstro, é louco. É monstro, a levada dele é muito foda, mano. Doido. Então, a levada é da hora demais, mano. E o rap goiano tem essa levada, né, mano? Tem esse ritmo mais encaixado, né, mano? Eu acho da hora isso, que diferencia, fodido, mano, com o rap dos caras de lá, tá ligado?